Vamos nessa então, Teus? Bora, bora! Vamos, bora aqui, vamos deixar a câmera aqui. Deixa a lanterna no chão ali mesmo, ali, ó. E daí, já. Bora pra casa? Bora. Vamos nessa então, rapaziada. Bora, que amanhã de manhã a gente volta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Eu vou matar, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vou finalizar esse vídeo por aqui Câmera 24 horas aqui Ficou a noite inteira Aqui a câmera praticamente Que bagulho louco Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fui